Meu Deus do céu, peraí. Gente, cheguei aqui na casa da Laila. Por quê? Peraí. Peraí, calma, gente. Apareceu uma carta, gente. Apareceu. O que foi? Nádia, pega. Meu Deus. Carta do Zig. Carta do Zig. Especial. Ele ficou uma semana sem aparecer, mas agora ele deu ar da graça. Ah, tá lanchando, Laila. Cheguei no home. Olha, fidget toys. Objetando com um pop. Olha aqui, gente, silêncio. Acho que tem uma coisa preocupante aqui. É, melhora disso. A graça é o caramba, assim, que eu não quero nem saber se negócio, não sei lá o que é. Se já pensou se for alguma coisa, nem sei se é uma pessoa. Laila, dessa vez a carta chegou lá embaixo da minha porta, pelo menos não entrou em casa. Eu já fiquei mais tranquila, porque... Pega um pop, eu já fico desestressar. Pra gente estressar. Assim, pelo menos eu fico mais tranquilo que não entrou em casa, entendeu? Mas se entra na minha, aí é bem bacana, né? Não, tá. Aqui não vai entrar, porque tem o Oreo, né? Ah, droga essa carta. O Oreo super corajoso, não conseguia nem descer uma escada. Conta demora, eu quero a minha placa. Ele tá cobrando essa placa. Tá bem ali a placa. A gente sabia que isso ia acontecer. A gente escondeu a placa aqui em casa. Lucas, encontra-se com a Laila em meia hora e deixa a placa na construção abandonada. Tem quanto tempo que tu pegou isso aí, essa carta? Agora eu vim pra cá, dá um. Dá um, eu tenho. Deu que em 20 minutos. Então tem 10 minutos pra entregar a placa pra ele. É, gente? Ai, não. Não, peraí. Não, eu não quero perder a placa, não. Laila, acordo é acordo. Depois a gente não entrega, ele vem fazer alguma coisa ruim pra gente. E assim, ó. Logo a placa de um milhão tá chegando. Ah, é verdade. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Mas é cara de 100 mil. Não, manda a galera se inscrever aqui. Por causa que pelo menos se a gente perde de uma, a gente tem outra, né, gente? Aí é uma maior dourada. Não, mas calma. A gente não tá falando aqui que a gente não tá dando valor pra placa de 100 mil. É, ela é muito importante. Porque ela é muito importante pro nosso canal. Sim, é o marco do nosso canal. Só que a gente combinou, tá combinado. A gente aceitou o desafio. A gente topou, então a gente é honesto. A gente aceitou, então vamos lá. E depois ele, acho que ele vai trazer de volta. Tá bom, então... Agora, peraí. Quem sabe a gente fica observando ele pegar a placa. A gente pega ele. Vamos, não sei. Ai, a gente não tem coragem, não. Faz uma armadilha pra pegar ele, hein. Pegar ele. Na hora que ele estiver pegando a placa, a gente podia... Vocês podem deixar a placa lá e ficar vigiando. Aí, quando ele aparecer, a gente só sai de lá quando depois que ele aparecer. A gente pode por trás e... Sim. Cadê a placa? Tá aqui. Eu vou levar isso aqui pra ver se estressado. Olha o stress. Ainda mais também de lhama. Pega o Oreo pra ele não ficar sozinho. É verdade, Oreo. Mas o Oreo tá com isso. Mano, deixa esse fidgetoy aqui. Carrega essa placa direito. Bora lá. Bora. Deixa isso aqui. Deixa isso aqui. Por quê? Vamos mostrar pela última vez. Não, tu vai carregar o Oreo. Leva o Oreo que eu não quero deixar ele sozinho aqui, não. Vamos mostrar pela última vez a nossa placa, gente. Olha, tio Lucas e Laila show pelos 100 mil inscritos. Não quero abrir só a placa. Que tudo bonita. Vamos lá que, olha, tá frio, tá tarde. A gente entrega logo isso aqui. Oi, pessoal. Bora, bora. Vamos, vamos lá. Se despede, Laila, se despede da placa e não chora de novo. Olha lá. Só faltou o Lucas chorar. Não, eu tô me segurando um pouquinho, né? Mas se ele sequestrar um Oreo, um dia eu morro, né? A placa de um milhão é grande, a gente pode encerrar no meio e fica uma parte pra você e uma parte pra mim. Laila, não fica dando ideia. Tu fica dando ideia, pois ele assiste o vídeo e faz isso. Tu é doida, é? É. Tá falando, ai, não, leva o Oreo. É, daqui a pouco ele... Pelo amor de Deus. A gente vem aqui dentro. Volta, Laila. Ele falou em meia hora. Já tem quase meia hora. Então, já tem quase meia hora, a gente tem que ir lá e deixar aí e vazar. Não, a gente tem que ficar escondido. Mas aí, eu não quero, eu quero, eu não quero ver... Eu não quero ver isso. Bora, para aí. Bora, entra. Olha, entra, ele esconde o Oreo. Esconde o Oreo. Ele é preto, o Jesse acabou com o Oreo. Ai, meu Deus. Ele senta em cheiro. Deixa esse fogo aqui, tá ótimo. Deixa ali em cima daquela bancada ali, ó. Deixa que eu segure o Oreo. Ai, olha. Aqui, ó. Ali, Laila, isso não era aquela bancada. Eu acho que a gente pode colocar, sabe onde? Ai, meu Deus do céu. Gente, é muito autostador ficar aqui dentro. Peraí, calma. Eu acho que a gente pode colocar dentro de um dos quartos. Porque se ele vier, a gente tem que encurralar ele num quarto. O Oreo tá com medo, olha aqui. Não tem nenhum quarto por aqui. Eu sei que tem um banheiro. Ai, para. Eu sei que tem um banheiro. Vai lá, eu vou lá. Quem é mais corajoso? Eu tô com o Oreo. A gente vê todo mundo junto. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu não gosto de ficar pra trás. Então, banheiro. Você tem que pegar aqui no ombro. Mas e esse? Pegar no ombro. Gente, deixa isso aqui. Eu acho que dá pra deixar aqui, ó. Deixa aqui. Deixa aqui. Vai, vai. Vai, tchau. Vai, vai. Ai, que latinha. Será que a gente tem aqui? Peraí. O que foi? Fez alguma coisa? Meu Deus. Para. Não, gente. A gente tem que ficar de conta. Não sei não, meu Deus. A gente vai pra aqui agora com essa louça aqui. A gente fica ali dentro daquele quarto lá. Porque se ele entrar, a gente pega ele. Não, não. Olha, tem um pedaço de pau aqui. De nada na cabeça dele. Gente, bora fazer o seguinte. Bora lá pra parte de trás. A gente fica quietinhos. Quando a gente ouvir as pisadas dele, aí a gente vem aqui. E pisar, você tá louca? Ó, eu tô segurando o óleo. Eu não consigo correr muito. Então, vai ter que ser a live. E eu tô gravando. Não, não é pisar. Agora eu gravo ou se eu tô gravando? Eu vou ter que correr atrás gravando. Ah, não. Não, não. Eu não tenho ele pra lá, por favor. Não, mas bora todo mundo pra lá. Eu tô nervosa. Joga, tô fazendo a mirada. Ai, gente. Bora pra casa. Ele vai pegar a placa de qualquer jeito. E eu não quero... Eu não tenho coragem. Mas a gente tem que pegar ele, gente. Pra gente pegar a placa de volta. Eu ainda não tenho coragem. É, de repente, a gente... Vamos voltar pra casa e ver se ele vai aparecer de novo. Gente, eu vi uma sombra. Eu vi uma sombra. Eu vi uma sombra. Eu vi. Gente, volta. Volta. Olha lá no quartinho. Pode ficar sozinha. Olha lá no quartinho. Vou salvar o óleo. Não. Lucas. Lucas. Eu vi uma sombra. Então pode sozinha. Volta no quartinho. Gente, bora lá. Bora ver se ele pegou a placa. Nunca. Não. Gente, espere aí. Calma. Entra, entra. Entra, entra, entra. Vai, gente. Porque eu tô achando meio estranho. A gente pode ficar olhando... O que foi? É. Meu marido. Meu Deus. Meu Deus, ele foi ele pra trás. Mentira. Onde? Não. Não, não. Então entra. Entra. Entra, entra. Pega, viu? Pega aqui, olha. Pega isso aqui, olha. Pega, pega. Eita, Lucas. Eita. Solta o óleo. Solta. Fecha a porta. Tranquilo. Vai lá atrás dele. Vai atrás dele. Eu vou ficar aqui. Vai lá atrás dele. Vai. Vai, Lucas. Cadê ele, Lucas? Ele não tá aqui. Mas ele não passou aqui. Aqui ele não passou. Tu foi lá? Tu foi ali no varal de roupa? Ele subiu daqui. Ele tá. Mãe. Cadê meus inditões? Meu Deus, anelinho, né? Não, não, não. Ai. Vem essa porta, vem essa porta. Vem essa porta, vem essa porta. Vem essa porta. Cadê a chave? Tá lá no portão, Lucas. A chave tá lá no portão. Ele já foi? Foi. Qual que é o que eu li? Esse carro atropelou ele. Foi pra lá. Foi pra lá. Passou lá. Ele saiu pelo portão? Não acredito, gente. Ele saiu pelo portão? Eu não vou. Aqui, ó. Aqui, mas cá. Caiu, olha. Caiu, olha. Tranca. Tranca. Lucas, tu não disse que ele tinha saído. Eu vi ele saindo, mas ele veio muito rápido. Eu vi ele saiu pelo portão. Meu pai, eu tenho. Aqui tem outra carta, ó. Gente, será que ele... Será que ele... Não, agora fica encostado na porta. Agora fica encostado. Vem, Lucas. Eu já tenho a encostada aí. Bora ficar encostado aqui. Agora fica encostado aqui. Gente, calma. Gente, vamos abrir logo. Não, não vai abrir. Ai, peraí. O meu pedido é dois. Ele pegou o meu pedido é dois. Ai, mas calma. Fidget Toys a gente tem trezentos. Calma, voltava. Mas, cara, mas Fidget Toys. Você tem um motivo. Eu tenho aquilo e o resto. Eu tenho aquilo e o resto. Ai, Fidget Toys. Calma, calma. Eu sei que você tá triste por causa do Fidget Toys, mas calma. Tá, mas peraí. Se ele veio aqui pegar o Fidget Toys, é a placa. Ele deve ter ido pra lá. Mas eu não... Não. Ó, aqui, ó. Surpresinha. Adoro Fidget Toys. Hum, olha aqui. Sei que vocês também. Mas como eu adoro enigmas, só vou devolver se acertarem esse enigma. Ou seja, ele pegou realmente os Fidget Toys e ele só vai devolver se acertar o enigma. Pronto, lá vem o enigma. Galera já sabe, né? Ajudar a gente. Bora ver. Sim, é. Ah, se a gente souber, né? Mas tudo bem. Tenho 100 anos de idade, mas só tive 25 aniversários durante a minha vida. Como isso é possível? Só se ele quiser fazer 25 aniversários. É porque ele não comemorava todo ano. Ele só comemorou. 25 vezes. Essa é a resposta. Ele não comemorou porque não quis. Mas como que tem 100 anos de idade... Ele tem 100 anos de idade? Não sei. Pode ser o Ziggy, pode ter. Mas ele só... Não, ele não ia correr assim com 100 anos, né? Verdade. Sei lá, né? Ou vai que ele não é uma pessoa, porque ele é muito rápido. Vai que ele é um alienígena. É, vai que ele é um demongolo. Olha, e aí a Paula... Nossa, peraí, calma. Tenho 100 anos de idade, mas só tive 25 aniversários durante a minha vida. Como isso é possível? Vamos pensar um pouco. E aí vamos tentar já responder pra já devolver, pra ele devolver os Fidget Toys. Só se ele não quis comemorar. Porque ele podia comemorar também, né? Peraí, a gente vai pensar aqui. Mas a galera também tem que ajudar a gente nos comentários. Acho que é assim. A galera ajuda a gente nos comentários. Infelizmente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. A galera ajuda a gente nos comentários. E no próximo vídeo, pode ser amanhã, e a gente vai e volta com a resposta. Isso, vamos tentar gravar um pouco antes essa resposta pra você recuperar os seus Fidget Toys. Só que ele não falou onde a gente tem que deixar a carta. Ah, querida, mas da outra vez também ele não falou da placa e a gente falou, né? Não, ele falou agora. Não, é. Ele falou agora. Que ele vai aparecer de novo. Aquela coisa que a gente está lá na construção. Será que o Zig tem Instagram? E eu acho que a gente pode começar a reparar nas pessoas que a gente segue. Pra ver se vai ter alguma pista, alguma coisa. Alguém com N, lembra? Com N. Com N. Com N. Vamos. Bom, ó, filma aqui bem de pertinho o Enigma. Aqui está o Enigma. Então, a gente tem que responder o quanto antes. A gente precisa da ajuda de vocês, galera. Porque, gente, tenho 100 anos de idade, mas só tive 25 aniversários na vida. Pra mim é porque ele não quis. Não sei, se for isso a gente escreve aqui e se for a resposta certa, traz os teus fidget toys de volta. É, mas a gente tem que... A gente não pode errar dessa vez, hein? Dessa vez vocês podem me ouvir também, né? Não que os fidget toys sejam mais importantes que a placa. Né, Laila? Mas ninguém quer perder mais coisa. Mas ninguém quer perder mais coisa, né? Sim, os fidget toys não foram baratos não, tá? Então é isso, galera. A gente vai esperar a resposta de vocês nos comentários. E a gente volta no próximo vídeo pra... A qualquer momento a gente pode voltar com essa resposta. Sim, eu tenho que ficar muito ligado aqui no canal. Então escrevam muito aqui nos comentários. E pra você que chegou aqui e não tem que ter dito nada, tem que ver os restos desse vídeo. Isso, a gente vai deixar a playlist aqui dessa aventura do Zig na descrição pra vocês entenderem. Pra vocês entenderem. É isso, gente. Zig zoe, zig zoe, papai. Tchau, não posso ir embora? Super beijo. Tchau, não vai embora que a gente tem que investigar.